Sérgio Moro vira réu por ter quebrado a economia brasileira com a operação Lava Jato. É sobre este assunto que eu, Laís Gouveia, vou abordar neste Boletim 247 hoje, que é terça-feira, dia 24 de maio, e vou compartilhar com vocês a nossa atual manchete, que é o nosso destaque no site do Brasil 247. O ex-juiz parcial Sérgio Moro virou réu em ação popular que pede o ressarcimento aos cofres públicos pelos danos causados à economia brasileira pela Lava Jato. A ação, destaca a jornalista Mônica Bergamo, foi representada por deputados federais do PT, que pedem que o ex-juiz seja condenado por causar prejuízos à Petrobras e outros segmentos da economia do país por meio de sua atuação parcial nesta operação. A ação judicial apresentada no dia 27 e enviada à 2ª Vara Federal Cível de Brasília está sobre os cuidados do juiz Charles Renaud Frazão de Moraes. Cite-se o réu, determinou o magistrado. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, ele que é o coordenador do grupo Prerrogativas, assinação que afirma que o ex-juiz Sérgio Moro manipulou a maior empresa brasileira, a Petrobras, com mero instrumento útil ao acobertamento dos seus interesses pessoais. O distúrbio na Petrobras afetou toda a cadeia produtiva e mercantil brasileira, principalmente o setor de óleo e gás. À época da apresentação da ação, Moro se disse vítima de perseguição. Então, Carvalho, então, reagiu, destacando que, ao contrário do que ocorreu na Operação Lava Jato, espera que todos os direitos de defesa do ex-juiz Parcial sejam respeitados. Então, ele disse, nós do Prerrogativas defendemos que a eles sejam assegurados a presunção de inocência, o devido processo legal e o pleno exercício de defesa, princípios vilipendiados pela Lava Jato. O estudo do Departamento Intersintical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de EESE, e da CUT, mostra que a Lava Jato destruiu 4,4 milhões de empregos e custou 3,6% do PIB. Então, esse foi o estrago que essa operação causou à vida aos brasileiros. Então, engraçado que os direitos serão garantidos a Sérgio Moro, esses direitos citados pelo Aurélio serão garantidos a Sérgio Moro, coisa que, com certeza, todos esses direitos não foram garantidos ao ex-presidente Lula, através dessa operação, essa farsa dessa operação que causou tanta destruição para a população brasileira. Este foi o seu Boletim 247. Claro, desejo a vocês uma ótima terça-feira, desejo a vocês que tenham uma ótima semana e que, claro, siga acompanhando a nossa programação antes, dê um like, compartilhe esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas volto em breve. Até a próxima. Tchau.